Meu querido irmão, também 18 anos. Só eu que aturo essa porra e ele me atura, cara. 18 anos de amizade. Mas isso que é bom, as verdadeiras amizades são essas aí, véi. 18 anos de amizade, véi. 18 anos ainda o cara não te abandonou, véi. Tá louco. Ela tá contigo pra sempre, tu também. Pra adolescência é só nós, filho. Só nós. Assim, tem meus amigos que vêm, né? A turma toda. Por favor. Amigos que mais colegas, né? Amigos que mais colegas, né? Amigos que mais colegas, né? Amigos que mais colegas. Não dá comigo sempre nas horas ruim e boa aí. Esse viado dobro aí. Comedor de travesco. Mas é travesco safado. Dá um abraço. Mas é travesco safado. Dá um abraço aqui, cara. Esse cara é muito bom, véi. Era o dia inteiro ensino na sala de aula. Ah, ele falava isso desde o ensino médio, né? Desde a sala de aula. Nossa Senhora, cara. Aconteceu uns três meses atrás. Porque era... Nós é travesco safado. Dá um abraço aqui, cara. Ele é... Aí a gente ficava assim. Aí, uns três meses pra cá... Eu comecei a falar... Aí, o povo tá furado o cara. Ele come pra caralho. Eu falei, tá furado, filha da puta. Tá furado, cara. Tá furado, cara? Que isso, cara? Tá furado. Aí começou... Nossa Senhora, cara. Aí começa... Não, mas é esquizofrenia, né, véi? Tem da onde. Tomou um combo combo. Oi, ô Nasus. Um combo combo. Um combo... Combo fofo é meu piro. Aqui é o combo ogro, rapaz. Combo ogro? Combo ogro na boca, ele é. Combo alfa. Combo alfa. O carinha tá atrasado. Ele tá na topside. Ele tá aqui no mid, véi. Me... Ele tomou um combo pacífico. Ele é assim mesmo, véi. Ele é assim mesmo. Não tá sorte aqui, véi. Hum, o cara vai vir estacado. Tô em nem. Tô em nem, tô em nem. Tô em nem. Tô em... Cara, é inacreditável. Não dá isso ainda, não. Só segura. Só dá ataque básico. Ou dá um W, sei lá. Mas não taca teu Q, não. Olha ali, olha ali. Filha da puta, véi. Pega esse trem, pega esse trem. Não tem smite, não. Já tá safe. Vou pegar no Q, então. Caralho, inacreditável o que esse cara fez, mano. Ele deu toda a volta. Ele sabia que eu invadi, então. Peguei dois minis dele. É, quer cacetar o cara aí ou nem? Não mata. Não sei se não mata, mas não é tiro alguma coisa dali. Nem que você jogou. Não mata sim, filho. Não mata sim, não mata sim. Eu não sei não, véi. Acho que não. Ele dá um W ali em meio. Opa, deu em torno. Nossa, não acertou, véi. Acabou. Caralho, que porra foi essa? É, foi um tanto quanto triste mesmo isso aí. Não tirou o spell dele, tirou o Ghost. Tiramos, tiramos. Tá bom. Mas ele não ia tomar lentidão também, não. Ele ia vazar. Mesmo se pega, acho que não. Não, não. Mas aí o meu Red ia fazer um bom efeito junto. Aí pelo menos dava pra nós mandar ele pra base, pegar toda essa wave. Vamos recuperar. Isso é mais válido, véi. Vamos pôr com o Patak pra não roubar da XP? Vou dar um Q nele, ó. Consegue matar no Qzinho? Não, pior que não. Ele vai ter muita vida ainda. Olha, não tem que tirar esse cara daqui, véi. Não deixa ele pegar essas porra não, véi. Vamos tirar ele daqui. Pode ir, vai, vai, vai. Ah, ele morreu pra caralho. Fez merda, fez merda. Muito bom, muito bom. Ah, vamos deixar o Eevee aqui, pô. É, eu tô trolando. Vambora, vambora. Só deixar ele, eu vou resetar. Tá safe, tá safe. Deixa eu só... Eu acho que eu consegui voltar no TP e pegar esse... Ah, acho que tá safe. Eu perdi porque eu hitei ele ali. Ah, o cara tebou também. Suave. É porque eu não vou comprar bota não, véi. Tudo de boa. Não vou comprar bota não, eu vou fazer direto meu item lá. Bom, acho que eu vou ter perdido minha jungle bot side ali, seguindo a lógica, mas... Mesmo assim eu vou pra lá. Burrice, deveria ter ido a parte de cima descendo, véi. Pra se ele roubar eu não perder tanto tempo. Brum, brum, brum. Ih, cara não vou não. Ô, louco, aí sim. O cara é amigo, véi. Ficou nóis demais aqui. Ou talvez tá um drag. Exatamente. Ah, ele pegou em cima, véi. Caralho, mano. Esse cara é muito doido, cara. Ele é muito diferente, Silvio. Ele é muito diferente, cara. Por que eu não posso usar o grump primeiro, véi? Vou fazer isso aqui primeiro pra... A Django nascer na ordem. Ele tá me matando com esse W dele, véi. Ele quer o teu sangue, véi. É? É. De novo, filha da puta. Ele me mandou um W no meio da boca aqui, cara. É, você tá por aqui? Eu vou deixar avançado, então. Que coisa, você vai lutar por esse heraldi aí agora? É que não. Eu vou base, eu vou base, eu vou base, eu vou base. Tá pensando até em daivar aí, velho? Não seria nem ruim, não, mas... Se eu tá full de boa aí, eu tô... Não vou dizer melhor que o Icarim, mas acho que sim também. Ih, você é explotado pela Ashe. Ah, você é louco, véi. Tentar matar... Eu tô indo aí no mid, hein. Tô indo no mid. Beleza, eles sabem que eu tô botside aqui, véi. É, ó o Icarim ali. Consegui, eu consigo. Vou pegar seis aqui agora. Aguenta um tiquinho aí. Vou encontrar, vou encontrar. Tá aí, Fê. Ah, ele tinha um hard ali, velho. Olha ele, 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 ele. Vambora, vambora, vambora. Cagou no pau, cara. Pra cima dele, bicho. Ó, foi pra cima do meu skill. Nossa, cara, deu exausto, vixi, Maria. Correu pra tua skill, tomou a tua, tomou a do Varus. Me deu exausto, vixi, Maria. Deu tilt no cérebro do cara. Ficou louco. Ult lá no pouco do Nauts, do Nauts. Nasus. Ah, colo, colo, colo. Vambora. Knight em 12 também. Ah, vou fazer. Aí eu faço o Herald descendo depois. Pode startar ele, pode startar. Eu chego aí, deixa eu chegar pelo menos aqui, ó. Demorou, eu vou sem pressa, vou sem pressa, véi. Pode ir, pode ir, pode ir, pode startar. Se tiver o Herald, ele vai descer. Não, não veio não. Tá morto, tá morto. Será que você corre mais do que eu, Nazolino? Caixa, meu jovem. Caixa, caixa. Fechou. Não tenho bem certeza, mas acho que eu vi o Icarim lá no bot. Vou fazer o Herald aqui. Pode ir. Eu vou puxar aqui, então. Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Ele tá lá roubando minha selva lá. Que aula! Que aula! Que aula! Eu falei pra você vim cá, era aquela, hein? Ah, eu queria, mas tá de boa, tá de boa. Tô com um Krakenzão na base lá. Tá tranquilo. Mais 30 segundos eu vou até meu... É, aqui tô não. Mas o cara que tá também com duas mortes é foda, você não acha ou não? Ah, velho, o Nazo é bem forte contra a minha pessoa no top aqui. É assim... Quando tem um Mace assim, e eu pra tancar ele... Velho, esse cara é inútil. Então, e meu buraco também é muito bom contra o Nazo, velho. Muito, muito bom. Eu deveria ter invadido ele lá, velho, o Ekarim. Mas tá bom, velho. Vou pegar meu Kraken, pegar meus itens aqui. Tem tempo ruim não, velho. Tá tranquilo. Eu vou reto aí também, velho. Eu mato o cara, acredito que o Ekarim vai pegar o Red e vai subir. Então, vambora. 30 segundos pra minha ult. Tranquilo. Dragão em 56 também. Qualquer coisa a gente mata ele sem gastar tua ult. Você cola lá. Pra baixo com ela. Ou a gente faz o contrário. Tu gasta tua ult aqui e deixa a minha pro coisa, pô. Ele continua o bot, Ekarim, velho. Gasta tua ult pra gente matar esse cara e guarda a minha pro Drag. Pode vir direto. Pode vir pela lane mesmo. Já vou aí. Já vou aí. Pode vir. Tem ult? Tenho. Tá morto. Não dá ele a escapar, não. Pode ir da Ivana. Tá morto. A gente abriu mão do Drag esse pá, mas tá bom. Ui. Ai. Ô, louco, ó. O ult era do nosso time, velho. Ô, louco. Tem um W aqui, velho. Não mudou nada. Quem tem cu tem medo, né? Lógico. Ih, o cara vai tá aqui, eu acho. Não, tá lá no mid. O cara tá no mid e tocou esse skill aqui, velho. Tá louco. Ih, o meu carinho morreu. Não vamos fazer nem drag, velho. Vou roubar o jogo dele aqui e nós desce pra lá, então. Se eu vou mostrando quem é que manda na lane aqui, nós gosta de gato, né? De cachorro, não, rapaz. Eu vou lá no bot, lá. Nossa, mano, vai tiltar ali, velho, no chat, eu acho. Mandou um money caps. É, vamos que eu nem pisei lá ainda. Ah, Ashe é outra bela porcaria, velho. Essa é chata que tem soraca lá, mas... Deu ser ruim lá também. O boneco. Outro meu, né? Deixa eu ver se dá tempo de eu chegar lá. Mas acho que não dá, não. Eu acho que eles ainda não tão lá, não, velho. Não tô ouvindo os barulhos. Ó, os barulhinhos. É, eu também não tô ouvindo nada, não. Ó lá. Ih, rapaz. É, nossa, porra. Tá lá, tá lá. Vambora. Vou startar aqui. Fechou, fechou. Falou tranquilão também. Tem um Harold, velho. Vamos fazer isso aqui. Acho que vamos puxar o bot ali mesmo. É. Se não, mid. Vem dive ali, ó. Quarenta segundos, me haute. É, fala o seguinte, fica por aí, ó. Deixa eu ficar aqui que o Ta Velo não me pega. Não tô querendo gastar nada. Se os caras quiserem fightar aqui, velho, nós fighta com eles também. Nossa, vara. Se você pega, vara. De boa, de boa, de boa. É dive no bot nessas duas piranhas, hein? É dive? Ah, eu tenho Harold também, qualquer coisa. Aqui, ó. Pera aí, ó. O teleporte pronto e aqui, ó. O cara guardou aqui no fundo. Talvez tenha um Ecarim aqui. Espera só. Quer soltar? Cara, eu queria que a gente batia na Toei primeiro, porque o Aralto agora dá menos dano, porque elas tancam mais. Será que tem... Mas se não tiver opção, eu vou soltar, velho. Vou soltar. Olha esse botou a gente, velho. Ah, nem podia, não, velho. Eu vou ter que soltar, calma. Ih, caralho. Ih, é isso. Olha lá. Mata não. Matou. Matou, matou, metamor. Taquei, taquei. E eu tanto de novo. Ih, ih. Caralho. A mina vazou, velho. Pô, velho. Pior que o... Eu tive medo de fightar e morrer. Aí eu invoquei o Aralto antes que ele pingou aqui, velho. Se eu morrer, eu ia perder ele. Meu bem, lembrei um pouquinho pra entrar também. Está ótimo. Double kill aí. Peguei esse de boa. Vai flashar o Paris, eu acho. 06, está ótimo. Tô com 600 de gols a mais. Só nas... Killzinha aí. O Varas tá levando tudo na miss lá. Tá safe, tá safe. A gente leva aqui. De boa. Eu acho que eu vou lá ajudar o Ezreal. A gente mata esses nazos, hein. Ah, velho, esse pouco tempo que eu tive medo do cara, a gente perdeu a última barrica aqui, velho, que ele tinha recuado. Que merda. Mas tá bom, não dá nada não. O Varus sonou. O Varus. Ah, mas ele tá 0x0, pô. Matou um cara 0x1 também. É, tá bom, tá bom, tá bom. Pô, mas esses Varus AP estão muito bizarros, Silvio. Não sei se tu já viu já. Caralho, eu tomei. Tá muito bizarro essa galera aí, cara. Eu tomei mil e pouco de dano, full ammo, velho. Então. Não, mas eles dão mágico mesmo, essas porra. Só zém AP no midi. Não, mesmo se tu tiver MR, eles vão... Ah, é tanque. CDR. Ah, fila da puta, cê tinha que chegar. Cê vai morrer. Esse Swain tá com tesão de brioco em mim, não é possível, cara. Pô, malcante, só manda esse W em mim, velho. Vamo, 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 mais viu. Vou pegar XP aqui, velho. Ai. Ah, não deu pra esmaitar. Pô, velho, o nosso Varus nem... Nem dá sinal de vida do Varus, cara. Muito rolando a base. Apareceu de novo. Fazer minha jungle subindo aí, cara. E é isso, velho. Lá pro Harold. Ih, Tomáss no Briox, vamos tacar. Ai, velho. Era pra ter ido pra frente. Ah, tinha uma soraca aqui. Eu dei mole, joguei muito mal. Mal, eu não vi a play toda, não. O cara também ficou me olhando, também, desde o início, velho. Tá bom, problema não. Pô, talvez eles pegam um Harold lá. Eu tenho TP. Se quiser subir, não? É, eu deveria ter subido direto, na real. Eu queria fazer minha jungle. Eita. É, não vamo pegar, não. Vamo pegar, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Eu queria o Toto, viu? Eu não preste atenção. Vou ter pra mid. Ele marcou qualquer carinho. Eu tô, velho. Eles vão vir em caixa. Vai, 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 não. Aqui, filha. Aqui, meus filhos. Ele não rouba, não. Vem cá, meu... Meu senhor, velho. Joguei muito mal. Cara, mas que merda, mano. Eu demorei pra dar o meu Q esperando a Soraka dar o Silence. Ela não deu o Silence. Quando eu dei o meu Q, ela deu o Silence. Caralho. Que merda, mano. O mais pior que eu joguei contra a Soraka é essa merda mesmo, velho. Não tem muito caô, não. Mas, velho, joguei mal pra caralho ali também. Muito, muito mal, velho. Joguei muito mal de novo. Mas, tá bom. É, Karim. Diferenciado tu, hein, amigo? Diferenciado. É que ele tá mais destacado do que eu, velho. Esse porra, velho. Deve ter feito minha jungle topside aqui, velho. Não... Meu bluzito. Não. Não. Nossa, velho. Esse cara aí é muito amigo. Muito amigo. Vai dar. É, foi de base. Vou lá pro bot, viu? Não, não. Eu colo lá no drag. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Derrita esse swing, cara. Olha o Nas, hein, velho. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu tenho coisa. Ih, rapaz. Tá safe, tá safe. Relaxou, relaxou. Meu Deus do céu, eu não tô dando amor. Tá safe, tá safe. Mano, mano. Ah, Robert, deu um Qzão. Ah, quando ele Uta, ele ganha stack, pô. Ele, ele ganha range agora, pô. Eles, eles buffaram o range que ele ganha quando ele Uta. É, é, buffaram o range que ele ganha. Saúde? Sim. Buffaram, buffaram. Mano, daqui, daqui eu tomei um coisa aqui? Pra virar um Nasus ADC, velho. Muito bom, muito bom. É isso aí, velho. É na merda que eu fiz lá, velho. Tudo certo. Essa vez eu joguei certo quanto a Soraka, velho. Essa vez eu... Eu me distanciei ali do... É, é, é. A gente foi tão bem ali. Peguei ela ali também. Sim, eu me distanciei do... Da área ali, me li, velho. Tá sentando no caneco. Ah, o animal soltou. Foi em mim, o Sainz. 23, um e a U, viu? Como o Qzão? Ih, morreu. Acabou. É isso aí, velho. Tantaram no botão agora os caras. 10 segundos aqui, ó. Depois eu posso pegar qualquer coisa. Pode ir direto, pode ir direto. É GG. Se qualquer parecer lá, eu... Quer o Pinta? Vamo lá que eu vou te dar o Pinta. Aí, Lili, ó. Nada, nem se preocupa, nem se preocupa. Deixa eu... Fica de boa, fica de boa, louco. Meu Nars tá lá farmando. Acalma que ele tem um plano, pô. Ele já, já vai começar a ganhar um jogo, já. Vou nessa daqui, velho. Pra cima de mil e o carinho. Cara, eu acho que eu me voo, hein, velho. Eu tô sem ult aqui. Não precisa ter pressa também, não. Tá safe, tá safe. Tá safe. Tá na frente que eu morro. Não tem nada a ver, não. Nada. Tá de boa, tá de boa. Não tem necessidade, não. Deixa eu ficar de boa. Deixa eu voltar. A Seraphine e o Varus morro. Olha o Nars fechando aqui, ó. É, ele fechou, mas é só ele, né? Tá inerrível. De boa, de boa. Aqui é o bait do bait, hein? Se quiser ir pro top ali, velho. Acho que não vai rolar nada de bait, não. São 4.700 aqui também. Ih, caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É, eu saí também. Eu saí. Dá pra levar. Beleza. O carinho tá sem ult, Ash, também. Eles nem vão pisar aqui, não. Pô, mas que TP do brother aí, velho. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Ah, se ele der... É, então. Eu vou, hein? 3 segundos. Eu vou. Vamos levar a torre aqui. Tá safe, tá safe. Vem um tempo aí pra nós. Levamos a torre. O cara flashou. É, meu amigo. Tu foi de caixa, tá? É. Olha, o carinho se matou aqui ainda. Você é louco, denindo vários. Beleza. Foi nosso. Não sei se eu me matei. Não, eu matei não. Não, GG. Não, você não te mata, não. Matou ela ainda. Boa. Nice, nice, nice. GG, meu mano. Foi joar. É, o cara tava cedendo pra dar o quezinho ali, Felipe. Pegar ela. Ele deu o que? Ele foi baixou, velho. Nossa, tem que ver com 6.800 de ouro. Ah, eu não vi, não vi. Esse detalhe aí eu não vi, na real. No Django Gap no final ali. Ô, louco. Essa merda tomou o cop, e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like, pra poder comprar essa merda de volta.